Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o fotógrafo e publicitário mineiro Arthur Serra. Arthur, nós terminamos o primeiro bloco falando do seu início de carreira profissional quando você atuou como diretor de arte em algumas agências de publicidade aqui de Minas, né? Mas você também tem um apreço enorme pela fotografia, inclusive você se pós-graduou em fotografia, né? Então eu queria saber quando e como começou esse seu amor pela fotografia e o que ela representa para você hoje? É legal isso porque a fotografia ela foi presente na minha vida constantemente. Minha mãe é apaixonada por fotos e um dado interessante, eu tenho fotos praticamente diárias até os 10 anos de idade. Fotos suas? Minhas. Diárias? Diárias, minha mãe me fotografou. Até os 10 anos? Isso em filme. É um acervo imenso. Imenso, imenso. Olha o dia. Você pôde acompanhar toda a sua evolução. É, exatamente. Interessante. Então ela sempre estava com uma câmera na mão, me fotografando, fotografando as viagens que a gente fazia e tudo e eu tinha essa liberdade de pegar e também fotografar. Então a fotografia estava presente para mim como esse registro daquele momento, daquelas ocasiões que aconteciam ali, dos momentos felizes, porque era sempre a gente viajando ou quando tinha uma coisa diferente a gente registrava e é um pouco do que a fotografia representa para mim. Eu tenho uma preocupação com a ideia de eternidade, a ideia de registrar as coisas, de manter as coisas para a posteridade. E a fotografia é... Registros históricos, né? Registros históricos, sim. Talvez por essa minha paixão também, por escutar histórias, por história. E a fotografia é essa oportunidade, da gente registrar esse momento, né? Sim. E um clique, isso acho que me estimula cada vez mais. Ah, que legal. Inclusive por meio da fotografia, dessa sua proximidade e intimidade com a fotografia, você recebeu um convite para poder fazer uma participação num projeto do Márcio Borges, né? Que é um dos grandes expoentes, né? Do Clube da Esquina e esse trabalho acabou sendo muito importante na sua vida, inclusive promovendo uma guinada, né? Na sua trajetória profissional. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi esse convite? Que projeto era esse? E qual foi a sua participação nele? E por que ele significou tanto para você? Sim. Eu recebi esse convite, eu estava trabalhando em agência, nunca tinha feito nenhum trabalho profissional como fotógrafo. E o Marcinho me convidou para fotografar para esse livro, que chama Entradas e Outras Bandeiras. Ah, sim. E foi um momento interessante porque me deu uma possibilidade, eu estava um pouco infeliz em agência por não conseguir liberdade em desenvolver algo mais autoral, que representasse um pouco minha visão sobre o mundo. A gente seguia muito briefing e muita demanda de cliente e eu vi isso como uma oportunidade. Eu ia sair três meses para voltar depois. Voltar para a publicidade. Para a publicidade mesmo, assim. Eu não tinha como seguir carreira de fotógrafo. Foi só um convite, né? Certo. Então, eu saí para fazer esse livro. O resultado me satisfez e satisfez também o Marcinho e todo mundo que estava envolvido. E eu recebi dois convites nesse processo, que era um documentário e um segundo livro com a temática próxima, mas que eu tinha mais liberdade para desenvolver. Ou seja, esse trabalho que foi feito inicialmente com o Márcio Borges gerou novos convites a partir do resultado obtido com o seu trabalho. Sim. Não é isso? Então, quais foram esses outros dois trabalhos? Foi um documentário sobre o Ives Alves, que foi um dos grandes nomes da Globo, assim, TV Globo. Tem até um teatro, né? Ives Alves lá em Tiradentes. Tem o Centro Cultural Ives Alves. E o Ives foi muito representativo para essa visibilidade que Tiradentes tem hoje e toda a oportunidade cultural que hoje a cidade vive foi um pouco, não só ele. Teve outras pessoas muito importantes lá, John do Solar da Ponte, outras pessoas muito importantes ali que levaram esse processo de cultura para a cidade. Aí você fez um documentário sobre o Ives Alves. Sim. Mas aí nesse documentário você era o diretor? Sim. Porque você também se formou em cinema, né? Exato. Então você trouxe esse conhecimento para poder fazer a direção desse documentário. Exato, sim. Aí eu fiz a direção desse documentário, o processo foi durante 2011, durou mais ou menos um ano. Entrevistas com personalidades? Isso foi muito legal, porque eu tive a primeira chance de entrevistar pessoas que para mim eram muito importantes na cultura mineira e eu tive a oportunidade de conversar com eles, de trocar, de entender um pouco mais de novo e escutar histórias, né? Sim, é mais uma vez, né? É mais uma vez. Então, Ângelo Oswaldo, o Carlos Brascher, que depois virou um querido amigo, assim, o Carlinhos, e entre outras personalidades da cultura mineira que eu consegui entrevistar. Isso foi importante para mim. E o outro livro? Ah, sim. O outro livro, eu tive mais liberdade de desenvolver ele, então desenvolvi o nome que é Vitória aos Montes Gerais, apesar do objetivo era um livro sobre a linha de ferro Vitória Minas e o Vale do Rio Doce. Inclusive, eu estou com o livro aqui nas mãos, né? Ah, que lindo. Eu vou mostrar alguns momentos fotográficos aqui dele, né? São fotos e textos, os textos também são seus? É uma parte, sim. Os textos mais poéticos são meus, o que eu chamo de inquietações, que são textos que precedem a parte histórica do livro, que mostram um pouco desse sentimento que eu me envolvi na produção desse livro. A produção durou mais ou menos dois anos de viagens, de processo de pesquisa e desenvolvimento e foi muito rica, porque eu consegui viajar muito ao longo do trem, vivenciar diariamente o que é o trem na vida das pessoas, do entorno da ferrovia e tudo. Isso foi muito importante para mim, para a construção pessoal também e profissional. Inclusive, esse livro aqui, ele teve desdobramentos também, né? Porque aconteceu uma exposição com as fotos desse livro e eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como que foi o desenvolvimento dessa exposição? Como foi para você ver as suas fotos expostas assim, né? E que tipo de reação que essas fotos que retratam esse universo tão saudoso, né? Dos trilhos brasileiros, né? Que tipo de reação essas suas fotos provocavam nas pessoas que iam à exposição? Sim. Essa exposição chama Irrevelável Segredo. É uma exposição que está hoje em Diminópolis, passou pelo Museu Histórico de lá, hoje está na UFSJ. E é muito impressionante ver, para a gente que produz um material que ele é feito para outras pessoas observarem e serem tocados por esse material, conseguir ver ele exposto de maneira ampla e as pessoas reagindo de maneira sincera a ele é muito importante. Principalmente em cidades que têm o trem como na sua história, no envolvimento de cada pessoa. Então, situações de pessoas que trabalhavam no trem, de travar em frente a uma foto e chorar e ter sentimentos verdadeiros sobre aquelas imagens, isso foi muito forte para mim, observar isso. Você vê, inclusive, a força da fotografia no impacto emocional, gerando um impacto emocional nas pessoas, né? Isso é ser eterno, né? É você repetir aquele sentimento que você conseguiu registrar, às vezes, no trem, sobre um observador. Isso é muito importante. Esse é o poder, realmente, da fotografia. E, além disso, né, você, a partir desses seus sucessos, né, com esses projetos, né, que você foi convidado e cada um gerando outros convites, você acabou se afastando definitivamente das agências de publicidade e abriu o seu próprio estúdio, né, inicialmente de design e fotografia, que você batizou de Estúdio .618. Queria saber o porquê desse nome, né, .618, e qual que era a proposta que você tinha para o estúdio quando você resolveu abri-lo? Sim. É 0.618, é um número, ele é considerado o número áureo. Então, é um conceito grego sobre proporção e ideia de... Número áureo é o número perfeito, né? É o número perfeito. As proporções perfeitas. Exatamente, exatamente. Então, ele representa muito bem o meu formato de trabalhar, que vem muito do design, que vem muito da direção de arte, que é o cuidado com cada processo de produção meu, ele tem um sentido, ele tem um porquê e tem uma proporção ideal para isso. É um pouco do que o estúdio representa no nome dele e no formato que ele imprime nos trabalhos desenvolvidos a forma do processo. Eu acredito que você tenha também aberto esse estúdio, porque você já falou até isso aqui no programa, na nossa conversa, para você ter total liberdade de trabalhar com a sua expressão artística, né, com a sua visão de mundo e tal, unindo, inclusive, seus saberes, né, o saber relativo ao cinema, a fotografia, né, a própria direção de arte, né, que você desenvolveu tanto. E era isso mesmo, assim, era essa a intenção? Sim, no início sim, porque ele era só uma possibilidade de eu manter o trabalho que eu já vinha desenvolvendo nos projetos culturais de forma comercial, né, mas sim, ainda mantendo projetos sociais, culturais, que é uma coisa que sempre me movimentou. Então, ele começou com essa ideia de ser design e fotografia e a fotografia começou a ganhar mais força na minha vida e tomou conta, assim, Agora é só fotografia. O estúdio agora é só de fotografia. É só de fotografia. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, porque a gente vai interromper brevemente a nossa conversa, mas não saiam daí que quando voltarmos vamos falar dos trabalhos que o Arthur Senher vem desenvolvendo lá no seu estúdio .618, o número áureo, áureo e perfeito. Então, saiam daí, a gente volta já já. Música